Música Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia e agora eu estou recebendo a nova corte de Cruz Altense, as soberanas, olha só, mais uma vez, Fernando, quanta mulher bonita aqui no nosso estúdio da TV, bom dia, hein? Muito bem, as mais belas mulheres lá de Cruz Altense, eu também estou recebendo a primeira dama de lá, muita, vem pra cá, primeira dama, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi este evento lá, que no último fim de semana aconteceu a escolha, né? Boa tarde! Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e quero falar um pouquinho, né, sobre como foi o nosso evento com a escolha das soberanas do município de Cruz Altense. Então nós estivemos aí dia 23 de dezembro com o baile de Natal, onde tivemos o desfile de passarela, que foram eleitas, né, três das cinco meninas que vão representar Cruz Altense nesses próximos dois anos. A gente teve três avaliações, como eu já falei na outra entrevista que a gente esteve aqui, a prova escrita, a prova oral e o desfile de passarela. Então, sumando essas três etapas, então saiu, né, o resultado das três vencedoras. E aconteceu lá no salão da comunidade, né, o público presente lá, como é que estava? Toda a comunidade participou, foi uma festa muito bonita. Foi bonita, estava, né, o salão estava lotado, a gente teve a presença da comunidade, do nosso município, pessoas das cidades vizinhas, que estiveram prestigiando o nosso evento também. Então a gente agradece a população que participou, que veio prestigiar esse evento nesse dia. Muito bem, vamos aproveitar agora pra conversar então um pouquinho com a rainha, as princesas. A rainha é a Thais Paula Rigo, nós temos aqui recebendo também a primeira princesa, a Camila Carla Nova, como é que é? Nova? Nava? Na Vila, Carla Nava. E a Vaniele Paula de Labona, que é a segunda princesa. Vamos começar então com a nossa querida rainha. Rainha, como é que você recebeu essa notícia aí de que foi eleita a soberana rainha lá de Cruz Altense? Bom, boa tarde a todos. Pra mim foi muito, fiquei muito feliz. Todos nós esperamos um resultado positivo, mas em todo processo seletivo é difícil ter certeza de quem vai ser a ganhadora. E pra mim foi muito emocionante. Foi muito emocionante, isso. Que bacana, né? E é muito legal você sentar morando lá em Cruz Altense, mesmo que você nos falou aqui na outra entrevista, que hoje você estuda aqui na Universidade Federal, Fronteira Sul, né? Como é que foi pra família aí receber o resultado aí, todo mundo comemorou, deu bastante pra comemorar lá? Nossa, a torcida tava imensa. Até eu quero agradecer a oportunidade. E agradecer a minha querida torcida que foi... me deixou muito emocionada. Sim, eu moro lá com meus pais, trabalho lá na Secretaria de Saúde e venho toda noite, né? Pra faculdade. Até foi uma... ficou bem complicado ali no final porque deu as minhas provas e todo o processo seletivo, mas deu tudo certo. Que ótimo! Vamos aproveitar e também conversar um pouco com a sua primeira princesa, Camila. Camila, como é que você recebeu a notícia que estava entre as soberanas de Cruz Altense? Como é que foi pra ti esse momento? Não esperava, fiquei muito feliz e pra mim foi uma experiência nova. É, como é que foi lá? Vocês participaram de a prova escrita e também a passarela, deu nervosismo vendo subir na passarela lá ou foi tranquilo? Porque você nos aparenta ser a mais tranquila aqui da corte. Ah, tava nervosa sim, tava um nervosismo que tá louco. É, tava bem nervosa. Mas é isso aí, importante que deu tudo certo o resultado, né? Aham, que bom. Que bom mesmo. Vamos aproveitar agora pra falar também com a Vaniele, que é a segunda princesa. Vaniele também, como é que foi pra ti o momento lá que tu ficou sabendo que estava entre a nova corte e Cruz Altense? Não esperava, mas foi uma honra poder estar participando da corte, uma honra ter escolhida, ser a escolhida e com certeza foi muito especial. Eu, aham... Algo muito marcante, né? Muito marcante e assim, eu me preparei muito pras provas que teve. E como é que foi pra família lá? A família tava lá torcendo, todo mundo comemorou. E agora, depois dos outros dias lá, o pessoal já tá te chamando, olha lá o Soberana na rua. Sim, todo mundo. Todo mundo lá na cidade, lá? Sim, sim. Que bacana. Minhas colegas também. As colegas também, todo mundo tá feliz lá de ter participado, né? Todo mundo feliz. Quer agradecer a tua torcida agora? Pode perguntar. Agradeço a minha família, meus amigos, todo mundo que me apoiou em todo esse tempo, em todas as provas, todos que me apoiaram, meus familiares, meus amigos, meu namorado. Olha aí, a namorada vai casar agora? Será agora, né? Vamos deixar essa pergunta pra depois, porque agora também eu quero que você pode agradecer a sua torcida, né? Que a nossa rainha já agradeceu antes, mas eu gostaria de deixar o espaço aí pras pessoas que tiveram lá te apoiando e, claro, que tiveram a torcida pra que você estivesse entre essa corte, Camila. Quero agradecer a toda a minha torcida, a todos que contribuíram para tornar o evento belíssimo. Muito bem, então. Vamos agora, então, ao seguinte. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui mais uma vez. que vieram aqui aos estúdios da TV Bom Dia, parabenizar, especial, primeira-dama. Chega pra cá novamente, porque... Pode passar pra ela o microfone? Porque eu quero parabenizar, em nome da senhora aqui, representando a sua nova corte, toda a comunidade de Cruzaltense, que, mais uma vez, vai ter a sua beleza representada aqui na nossa região. E a gente sabe o quanto é importante ter as soberanas, né? Porque elas levam o nome da cidade pra muitos lugares, né? É isso? Com certeza. Muito obrigado, um feliz ano novo pra vocês, pra toda a comunidade lá. E deixe o nosso espaço aberto aí, pra que a senhora também possa fazer os votos de fim de ano a toda a comunidade. Com certeza, Leandro. A gente sabe que as soberanas, né, representam a beleza da mulher, né? Da mulher Cruzaltina. Então, a gente sabe que são três meninas lindas. As outras duas que desfilaram também, né? Meninas lindas, que todas tinham oportunidade de serem escolhidas. Mas a gente sabe que um concurso, né, tem suas avaliações e seus critérios. Então, sabemos que somente três, né, teriam que representar. Mas também quero deixar meu agradecimento aqui à corte que saiu, que entregou, né, a faixa e a coroa a essas meninas aqui. Então, a nossa corte que estava anteriormente, representou muito bem o nosso município também, levando o nome da Cruzaltense. E agora teremos aqui a nova corte que, com certeza, também vai representar muito bem o nosso município. O prefeito Kelly falou no seu discurso, né, que foi divulgado pela imprensa e saudou essa nossa corte que estava aí há dois anos já, né? Isso. E que entrou quando Cruzaltense fez 15 anos. É um município novo aqui da nossa. É um município novo, né? Um município pequeno, né? Um município novo foi a primeira corte, né, de soberanas do nosso município. Então, Cruzaltense é um município pequeno, mas é muito acolhedor, está em desenvolvimento. Estamos ali, a administração, né, está tentando trazer, né, muitas oportunidades para as pessoas na área da saúde, na área da educação, para, né, uma boa vivência, né, para as pessoas viverem bem no município, se sentirem bem aonde estão morando. Então, a gente, né, o nosso município é pequeno, mas é acolhedor, tem suas grandes riquezas, seus grandes valores. Então, a gente convida, né, quem quiser conhecer Cruzaltense, né, nós estamos de portas abertas para recebê-los, né? Vai ser sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. E, com certeza, agora, com as meninas representando, né, nos eventos, isso vai se tornar ainda mais, né, o município mais brilhante, né, para brilhantar mais a, né, o nome do nosso município. Ótimo. Vocês sabem que eu sou ali, eu sou, eu nasci em soledade, mas eu cresci em Entre Rios do Sul, que é ali pertinho de Cruzaltense, né? Pertinho de Cruzaltense. Sempre passei lá por aquela cidade querida Cruzaltense, eu fui muito bem acolhido, tem alguns parentes lá em Cruzaltense. Então, um abraço a essa comunidade especial e, mais uma vez, muito obrigado para a senhora ter trazido a corte aqui aos nossos estúdios. Obrigada a vocês pela oportunidade, né, por dar a oportunidade para nós vir aqui mostrar, né, as nossas meninas que estão ali agora, frente aos trabalhos. Ah, eu quero agradecer também a comissão organizadora que esteve sempre junto com nós, aí trabalhando, dando apoio às meninas, né, acompanhando nos momentos das avaliações. Então, acho que isso é muito importante o trabalho, né, da comissão juntamente com elas e da equipe organizadora também que esteve aí, né, para tornar esse evento ainda mais bonito, né, para as pessoas que vinham participar. E a administração municipal também agradeço, né, o prefeito, o vice-prefeito, secretários, que todo mundo se envolveu também nesse evento para deixar ainda mais bonito para a população vir prestigiar. Com certeza, aí, para uma cidade do tamanho de Cruzaltense, ainda que está em desenvolvimento, a união de todos faz a diferença. Com certeza, né. Então, a gente teve ali, né, um grande número de pessoas visitando a nossa cidade nesse dia. Tivemos o Natal também nesse dia, com a chegada do Papai Noel e mais esse, né, mais esse espetáculo, esse evento ali que foi muito bonito e todo mundo ansioso esperando o resultado. Ótimo! Vamos encerrar, então, agora, conversando, então, com a nossa corte. Vamos começar, então, primeiro pela Camila, para depois nós encerrarmos pela rainha Camila, que é a primeira princesa. Camila, eu quero desejar, em nome de todo o grupo, bom dia a você, um reinado aí, à frente da soberana de muito sucesso. Parabéns pelo título a você, a toda a tua família lá de Cruzaltense, que te apoiou, a todos os teus amigos, o pessoal que esteve com você. E um bom reinado, um feliz ano novo para você. Agora fica o espaço para o seu agradecimento no final aqui. Bom, quero desejar um feliz ano novo a todas as pessoas e um ano cheio de paz, alegria, saúde, tudo de bom. Muito bem! Agora nós vamos falar, então, com a nossa segunda princesa, que nós esperamos que no ano que vem vá casar, né? Vamos, vai, sei lá, né? Você que está nos assistindo aí, ó, eu acho que foi uma indireta para você, meu amigo, mas eu tenho uma coisa de você. Você é um cara de muita sorte, rapaz, porque você está com uma das três mulheres mais belas de Cruzaltense, que é a Vaniele. Vaniele, nome com mais uma mente do Grupo Ondia, eu quero agradecer a você ter vindo aqui, parabenizar você aí por ter participado desse concurso, está representando aí a beleza da mulher de Cruzaltense e fica o nosso espaço agora, então, para o seu agradecimento. Obrigado! Muito obrigada! Feliz ano novo a todos, a todos, o pessoal lá de Cruzaltense, a todos daqui, a todo mundo. Como é que é o nome do namorado? Não, quer falar o meu namorado? Mas já fez o novo? Brincadeira, um abraço aí a todo o pessoal lá. A Vaniele é uma das mais envergonhadas dessa corte aqui, ó. Vamos agora falar, então, com a nossa rainha, Thaís. Thaís, então, mais uma vez, parabéns aí pelo título, você e toda a sua corte aí, olha, muito merecido esse título a vocês, muito sucesso. E, por favor, assim, ó, as portas do Grupo Ondia estarão sempre abertas para vocês divulgar as belezas e as notícias lá de Cruzaltense, as coisas boas, tá bom? Então, aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer imensamente a administração municipal, agradecer a toda a comissão organizadora, agradecer a todos que a apoiaram, agradecer a minha torcida querida e a todos que fizeram daquele dia ser tão especial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.